Música Agora que eu cheguei nesse segundo Nas 300 Cheguei nas 400 Estamos trabalhando Vamos Gente Quem está mais contentemente? Eu estou muito complicado Eu tô jogando, velho. O capacete ali. Não é essa? Eu tô muito zoado, velho. Isso aqui é pé ou é bicicleta mesmo? Olha o Wellington roubando ali. 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 Olha o Wellington tá investindo nos outros ali. Tá querendo roubar, Will. Isso não vale, mano. Caralho! Eu tô com mais de espada na mão. Quem me mata vai tomar de espada. Ah, velho. Pula! Oxi! Ah, velho. É óbvio que eu já fiz esse parkour ali. Ah, caralho, velho. Meu controle desconectou nessa porra, velho. Nossa, que merda. Meu controle tá muito bem, cara. Preciso comprar outro. Ô, Samuel, eu já fiz esse parkour só que eu... Não, eu caí, velho. Que zueira. Eu esqueci de adicionar o favorito. Ah. Pula, fila da égua. Aonde que é? Pra cá. Olha aí, vamos, né? Que isso, mano? Tô caindo ele direto. Olha ele no mapa onde eu tô. Ah, vai tomar no cu, porra. Já, velho. Já, velho. Sai dessa discreta, tu dói. Olha aí. Pula, velho. Eu caí tudo bugado. Meu carinha carro rodante. Rodando. Nooo. Sério que tem que subir a escada. Caralho, por onde que faz? Ih, eu fui na onda do Will, ó. Não é aqui não? O que tem que fazer? É no mapa onde eu... Ah, é... É por onde, Robitinho? Nossa, ele não é caído. Ah, só ali, ó. Ah, mano, olha lá. O bagulho... O bagulho o cara colocou. Deu caí rolando. Ah, mas o outro bagulho não sobe aqui, velho. Não é por aqui. Vai, ó. Você deu uma lagada ali, hein? Ah, não! Eu errei! Que que pariu? Tá gravando? Que aí? Tô. Tô. Eita! Fui. Fui. Puta! Cagada! Fui. Fui. Taquei fogo e nós dois, gente. É o fogo, amor! Ai! Não vai ganhar, não, velho. Não vai dar, não. Samuel! Quem que vai ganhar? Nossa, velho. Tá fazendo aí, velho? Meu controle tá muito ruim, velho. Derrubei ele agora ainda. Eita! Não! Filha da puta! Ah, não! Velho! Esse bagulho aqui tá me bugando! Não! Ah, mano! Eu vou... Deixa alguém não passar aqui, velho. Puta que pariu! Tô mal perdido, viado. Ô, demônia! Sobe! Ah, não fala isso, mano. Não fala, mano! Aqui, cabeça. Peguei aqui, ó. Ah, que... Por onde que vai nessa merda? Puta! Eu sei, Zaggin, segundo? Eu. Puta que pariu. Eu tô mal perdido nessa porra aqui, velho. Percebi. Ah, caí mesmo lá que o Vitinho. Ah, moleque, culo do caralho. Na hora de pular, eu subi no conteneiro. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Ai, velho. Calma aí. Calma aí. Ah, que desculpa, Zaggin. Ah, que desculpa, Zaggin. Ah, choro, calma. Mostra, eu fineco aqui agora. Vai, po. Uh! Se você me matar no final, Samuel, não é dois... Não é dois... Não é dois ver tomar um incê, hein? Eu vou deixar os dois cargos ganharem. Como assim, velho? Ah! Só se... Você matou. Eu matou. Você espera duas horas. Ah, que merda. Ah, meu controle tá ficando meio que... Nioleta. Ih, já ganhei, já. Ah! Novidade, mano. Novidade, mano. Estou representando meu nível aqui, né, velho? É doido, velho. Nossa. Pra onde agora, Vit? Ah, só caiu ali. Ih, não, não. Quase que eu caí aqui em cima. É, esse parkour confunde. Algumas horas tem que cair ou a gente tem que subir. É. Mas tá da hora. Ah, vou morrer. Ah, tá da hora. Meu boneco tá retardado. Só no finalzinho que é meio escroto. Para de dar spoiler, velho. É, mano. Instagram, para. É, você tá no começo ainda. Já tô no final, né? Nossa, parabéns. Ovo. Ah, é, mano. Tá me escroto. Ah, meu ovo esquerdo. Eu quero Oscar. Eu quero Oscar, mano. Eu já terminei. Você quer falar? Eu quero o ovo. Também. Vamos lá, hein. Meu Deus, velho. Tô parecendo o rato borracho. Então... Engraçado. É rato, hein. Ó, eu tô assistindo o que tá em último game. Meu Deus. Ó, eu tô assistindo o que tá em último game. Ah, para aí, Will. Nossa. Tô assistindo o Will. Tá muito sem graça. Até volta. Tá muito sem graça. Até volta. Até volta. Tá muito sem graça. Até volta. O Will tá de pistola na mão, mano. Eita. O Will tá com a pistola na mão. Ele tá ali na frente, hein. Pistola. Nossa, o cara ficou preso. De volta. Meu saco, Oscar. É só de sniper, Will. Gostou, mano. Poxa. Ah, é, é. Tá zoeira agora, hein. Ninguém vai terminar essa aí. Caiu. Ai, que ruim. Mentira. Me dá um controle novo, então. Não cai no... Não cai no lugar. Ah, na hora. A gente tá vendo checkpoint já. Ai, filho da mãe, cara. Mano, que dó de Samuel. Samuel, desconta do mesmo jeito. Pega a piada. Olha lá. Ficou pendurado ali em cima. O corpo do vacilo. Nossa, toma mais uma. Nossa, errou. Mas ele caiu sozinho. Ele caiu sozinho. Não, mas ele viu ele. Ele caiu. Pula. Pula. Vocês tão fazendo isso. Ah, pere. Pare agora. Eu não acertei a última. Tá me devendo uma agora. Pula. 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 Não se tomou. Ah, ninguém vai terminar então, cara. Pula. 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 Relax. Olha o Foco. Ele chegando. É o Eto. É a treta também. Ah, mano. Eu não quero ter terminado não. Eee. Você pegou. Eu não quero ter terminado não. Pula. Pula. Toma no seu cú, Samuel. É pra mim ficar de camper, mano. Mais sniper. Mata, mata, mata. Boa, Samuel. Oh, ué. Que isso, cara. Não te fiz nada, mano. Nossa, matou. Nossa, se matou. Ah, pera. Eu não vi o que que tinha na frente ali. O Samuel, o Samuel, deu o restauro, velho. Cala a boca, Beti. Não, mãe. Ah. Você voou, mano. Errou. Errou. Oh, Samuel, sabe o jeito que você não morrer? Hum. Quando você nascer, fica, fica parado. Não mexe nada. Fica parado. Aí você não morre. Se ficar piscando, você não morre. Atira no Will, pra você ver. Ele não vai morrer. Vai, cuzão. É, mas se eu estiver lá em cima. Se eu estiver lá em cima. Mata ele. Não, tu falando se eu estiver lá em cima. Ele pode atirar no C. Ele pode atirar no C, mas você não pode atirar nele. Vai lá. Não desce, Samuel. Já tô, já trevendo. Porra, se acerta vocês aí, cara. O Will não morre, não, velho. Mas você tá usando o Rack. É o Rack. Nossa, nossa, nossa. Os dois me buzilaram, velho. Então ninguém vai terminar, velho. Não mata, ué. Oi? Quando ele estiver piscando assim, não mata. Aí ele pode matar vocês. Não vai mais acabar aí. Não, ele tá piscando, cadê? Que que eu sei também, ué. Isto. Ah, se eu não tá maluco. Ah, não explode. Não vai perder. É, tá parado. Isso é parado. Não dá pra estourar, ué. Pega essa cheque, caralho. Porra, ué. Nossa. Oh, isso mexeu. Não. Ah, mas ele não está maluco. Ele restaurou. Não, mas eu não ia coisar o Will. Não ia ficar no irmão. Ah, é um bot. Terminou isso aí logo, cara. É só quando você... Bora, ué. Vai, vai. Vou postar a corrida então, vai, ué. Sai da coisa aqui. Ó, até tirei a arma da mão, ó. Sai da coisa aí, velho. Sai da bike. Sai da bike, ué. Hã? É, sai da bike daí. Daqui a pouco vira. Vira como é todo aí. Tô na cara, ué. É, só o Ness. Vai. Só o Ness. Caraca, o outro se postou. Ai. Nossa, se fosse eu hein, Samuel. Calma, calma. Se fosse eu hein, Samuel. Nossa, de cima a doze. Peguei. De cima a doze. De cima a doze. Não. Errou. Não. Caiu último hein. Samuel tava em segundo. Eu que atrapalhei. Exatamente. É isso. Eu ia ficar em último. Tava na frente do Elton. Não sei lhe matar. Nossa, ficou em último. Foi vazado. Viu, começou a treta. Eu atirava menina ali. Vai se matar. Viu, como que a treta nunca compensa? É. Começou a treta, né. Caiu em boa posição. Eu pulei meu carinho pro outro. Praquedas. Eu vou pra brunhação. Foi engraçado. É. 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 É.